Se você conhecer essa canção, pode cantar. Jesus é melhor sim que ouve mês Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais do que milhões Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes eu prefiro O meu Jesus E servi-o até o fim Jesus é mais puro que a linda flor Jesus é o som da justiça e do amor Jesus é a fonte que satisfaz Caminho do bem Verdade e paz Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Em mil vezes Prefiro Prefiro O meu Jesus E servi-o até o fim Diga comigo Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mas do mal escravo sim Até o fim Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mas do mal escravo sim Eu prefiro Vivo até o fim Eu não quero milhões Eu não quero riquezas não Mil vezes Muitas vezes Prefiro O meu Jesus E servi-o até o fim E servi-o até o fim O fim Urbado seja o nome do Senhor